de novo, inclusive lá, você foi citado. Seria um acontecimento de tanto o Evangelho do Mesquita que sentado nessa mesa. O meu sonho é estar com o Evangelho do Mesquita, porque toda vez que toca Do Espaço do Paraíso, sempre rola o monólogo. Eu teria que confessar a ele que eu não sabia que a música era da Blitz. Vai sair o filme da Blitz, inclusive, vejam, porque falando tá muito bem. Tá muito bom. Tá bom. Tá muito bem. Manda ingressos de graça pros livros. É, por favor. Achou que não ia rolar cinema aqui no Fibo? É isso. Achou errado, otário? Enfim, o meu caótico é no sentido de parece, pelo menos na minha impressão, acho que também pela minha vida pessoal, pelos acontecimentos, que não teve muita pausa esse ano. Aconteceu uma coisa, sei lá, dia 1º lá de janeiro, aconteceu uma coisa, e aí você tá tentando processar ainda, já veio outra. E na minha vida pessoal foi assim, eu larguei um dos piores trabalhos que eu tive na vida, o pior, na verdade, mas no pior período. Eu acho que alguém poderia ter, cara, porque eu lembro disso aí, hein? É, então, e assim, e aceitei o outro durante o aviso prévio. Então, assim, quando eu tava tentando entender o que tá acontecendo, já entrei em outro, e aí, enfim. E aí, o país foi meio assim, meio que no mundo também. No país é assim, tipo, morria um, aí falava assim, cacete, 2019 tá foda. Aí, morria outro já, velho. Ou, o presidente falava uma merda, 30 minutos falava outra, e daí por diante. Cara, você viu a notícia do do Red Hot? Sim, Joe Furchante, tá de volta aí. Tá de volta. Isso é uma coisa que depois eu vou comentar, ainda bem que você, eu vou até notar aqui. Não tem nada a ver com o Red Hot sobre o Peppers, é verdade, mas me lembra. Mas eu quero dizer que parece negativo falar isso, que foram vários acontecimentos muito loucos na sequência, mas o que é mais, acho que, aí, pra vocês levarem pra terapeuta de vocês, é que, apesar de tudo, ele sobreviveu, né? Sim. Um ou outro pode ter dado uma surtada aqui, uma... Várias, né? É, dormido em posição fetal um dia ou outro, chorado, mas chegamos aqui. Não, a gente ainda tá aqui. A gente ainda tá aqui. Inclusive, conseguimos gravar 32 episódios num ano, num ano como esse. Sim. Imagina se a gente estivesse no ano do progresso desse país. Sem faltar uma semana, sem atrasar uma semana. E não acreditar, com as escalas que eu tenho. E, enfim, eu acho que é isso. Foi caótico, mas chegamos até aqui. Então, e é isso, eu levo isso pra minha vida. O Zé tá rindo, ele vai lhe contar pra vocês por quê. Porque, assim, eu sempre penso isso. Eu penso isso no meu trabalho, às vezes. Eu tô no trabalho de merda e eu penso assim, mas eu já estive, eu tô num dia ruim no trabalho, quer dizer. Aí depois eu penso assim, mas eu já sobrevivi àquilo. Então, tudo bem. Então, talvez 2019 seja isso. Quando você estiver num mau momento em 2020, você pensa, eu passei por 2019, foda-se. O meu medo é chegar em 2019.2, tá ligado? Chegar no dia 30, ah, era a pegadinha. Mas quem viverá. Tem extensão. Quem viverá. Conta aí pra gente, Zé, por que você tava rindo. Não, cara, é porque quando a gente falou que ia fazer esse último episódio sobre retrospectiva e tal, eu fui jogar lá no Google, o Google todo ano eles soltam relatórios lá. Qualquer um pode entrar no Google Trends. Inclusive, eles fazem um vídeo compilado de tudo que aconteceu no mundo. Então, coloca lá o Google Trends no YouTube, é uma das indicações que eu ia dar. Pra assistir esse vídeo tem que tomar um negócio. É, então. Ou vários. E aí, mano, se vocês tiverem afim, eu vou contar aqui algumas coisas. do que mais foi pesquisado no ano de 2019 no Brasil, né? As buscas do ano. A primeira foi Copa América. Buscas assim, no geral. A busca em geral. Depois veio Tabela do Brasileirão e em terceiro já veio o Gugu Liberato. Que foi recentemente, né? Bizarro. Nos comentários são, ano que vem tem outra Copa América, porque a Comebol não se cansa. Pois é. Espero que nenhum apresentador morra. E aí, depois vem Vagas de Emprego, pra você ver como tá a situação. E o Gabriel Diniz. Só tirar o PT que vai melhorar, pô. É isso. Ah, certo. Aí tem os porquês. Gabriel Diniz. Aí tem os porquês. A primeira é, por que o WhatsApp parou de funcionar hoje? Cacete, você vê o nível de dependência. Aí o segundo, eu nem sei o que que é isso, mas é, por que são 21 tiros de canhão? Rapaz. E olha aqui, algumas são ligadas de que falam as polêmicas, mas esse eu não faço a menor ideia. Aí o terceiro é, por que o Japão está na Copa América? É uma belíssima pergunta, que é a Comebol. E aí que muita gente procurou o quarto, é por que o Carlos Brau saiu do The Voice, cara? Todo mundo ficou indignado. Ele saiu do The Voice? Ele saiu do The Voice. Mas por que o Carlos Brau saiu do The Voice? Sabe a resposta? Cobre aí, por favor, pra gente dedicar no próximo episódio ainda. Perguntas que ficaram sem resposta em 2019. E aí tem um que questiona a religiosidade, né? Por que não comer carne na Sexta-feira Santa? Isso foi muito questionado. Não deveria comer carne nunca, mas próxima. Próxima. Por que o Lula foi solto? Puts. Pra poder fazer o Bolsonaro ficar um dia quieto. Próxima. Aí tem o Zico aqui, pergunta pro Zico, o que Google quer? É, pode mandar aí. Se você tiver o invento. Aí tem o que, né? As perguntas do... O que foi procurar no Google? Vamos lá, responda. Essa primeira tem a ver com o nosso querido presidente. Ah, não, não, não. O primeiro é o que é libido? É, tem a ver com o Neymar. Que ele fala a razão do meu libido. aí a gente ficou aqui perguntando. É disso. Agora o segundo, desculpem a minha ignorância, eu não sei o que é. O que é cagarra? Eu vou procurar aqui enquanto você fala o terceiro, porque eu faço a menor ideia. Não sei por que isso. É quando o cara vai jogar, né? E o cara, meu, ele joga com garra, né, velho? Cagarra. Cagarra ou cagarro, até não li, então eu descobri junto. Deve ser alguma música, velho. É a designação comum da das aves procelariformes do gênero calonetex. Seus parentes mais próximos são as pardelas. Claro. É uma aves. É que sabe aquelas aves Tá, mas por que isso foi a segunda coisa mais pesquisada no Google? Porque logo depois... Ah, meu, isso aí é cara de algum site, tipo, não salvo, falou, pesquisa todo mundo hoje, Vamos bugar o Google. Pode ser. Depois vem O que é democratização? Acho que muita gente perdeu o sentido, né? É bom ver o que significa mesmo pra... É, pra poder refletir sobre o que tá... E o quarto também veio graças ao nosso querido presidente, que é O que é golden shower? O que é golden shower? Tá ok? Participação ilustre aqui. Ilustre. E o que é shallow now? Shallow now? Isso é um oferecimento Paula Fernandes que... Bom, temos um professor de inglês aqui, Júlio. Explica pra gente o que é shallow now. Cara, você não pode traduzir, você tem que sentir, cara. Mano, aí tem aqui de filmes, né? Os mais pesados primeiro foi Vingadores, depois Coringa e Capitã Marvel, Disney liderando. Aí Mortes, tem um... Nossa, tem um só de mortes procurado. Veio o Gugu primeiro, depois Gabriel Diniz, Ricardo Boechat... Nossa, eu tava na band no dia que você morreu. Cara, ele morreu muita gente sendo, né? É, foi. Caio Junqueira, o Fernando Young, o cara da Jennifer, né? O Gabriel Diniz. É, é esse. André Matos. Paulo Henrique Amorim. André Matos. Nossa, cara, o Lívio tem coisa, velho. O cara do André Matos nem deu atenção pro André Matos. Ah, não, é que... Muita gente morreu aqui nesse... É complicado, complicado. Quem que é Cameron Boyce? Calma, não sei. Morreu também? Morreu. Não é o do Boyce, Kevin, lá da banda? Não, não, não. Eu fiquei sabendo que ele morreu não. Mas de qualquer forma, Carolina B.T. Curro foi um negócio muito bizarro porque foi uma morte... Ilha Bela, né? O Caraguá. Ela tava no programa policial e isso deu uma audiência assustadora. Ah, foi a modelo, né? Modelo. Sim, modelo. Ela é famosa pro casamento do Ronaldo no Castelo de Chantino. Invadiu o casamento do Ronaldo com a... Sim, sim, sim. Que loucura. Aí, personalidades. Por incrível que pareça, o Messias não tá em primeiro lugar. E sim, o MC Gui. Bom, dois idiotas. Eu vi que ele tá no segundo lugar no nosso presidente. O MC Gui foi em primeiro por causa da... Aquele rio, né? Ficou muito bom. E aí, em terceiro, veio Danilo Gentili. Nossa, então é um trio... É um bode de idiota. Caramba, aí só piora, né, velho? O que é que eu corto? A Nájula Trindade, que é a... É. A cabina do Neymar, né? E em quinto vem o Ney. Depois Mauro Naves. Pra você ver como que... Foi demitido na época. No contexto sombrio do Neymar também. Deixa eu ver o que mais, senhor. Tem uma coisa que eu vi aqui, me dá licença, que eu achei uma coisa muito triste que eu vi aqui e eu posso estar errado. Que é... Aí tem o como, né? Sim, sim, sim. Aí beleza, aí teve como fazer a inscrição pro Enem, como fazer o Ovo de Páscoa caseiro. Mas a terceira que é foda, que eu dei uma olhadinha que o Tuzia tá vendo. Como fazer que as pessoas gostem de mim. Gente... Então, pra você ver como as pessoas estão procurando isso. Façam terapia. Façam terapia. É por isso que os cursos de coaching estão em alta esse ano também, em 2012. Faria Limerton que estão. Faz o que você quiser, faz coaching, mas também faça terapia. Se você não quiser, procure as pessoas que gostam de você ou procure ajuda de um CVV, sei lá. Aí você virou retórico, né? Porque se eu quero fazer que as pessoas gostem de mim, eu vou procurar alguém que gosta de mim pra fazer as pessoas gostarem de mim? Não, mas é porque talvez a pessoa ache que não tem ninguém que goste dela, mas se ela pensar bem, aí só passando aqui... Apesar de... É, então, era esse o meu ponto. Receitas. A receita mais procurada é Ticha Morada, que é uma delícia. Mas quem... Que porra é Ticha Morada? Ticha Morada é um suco peruano que é feito com milho roxo. Por que que essa merda é o primeiro do... Ah, deve ser um bagulho que foi tipo num... Num reggaeton. É mal gostoso. Uma música no reggaeton, o cara fala... Ou um youtuber falou de Ticha Morada. Ou um kick boss da vida aí, eu vou falar um episódio. Frincassê de frango e bacalhau no forno, tudo bem. Aí em shows, o mais pesquisado no Brasil foi o Santos Júnior, que inclusive... Ah, com certeza. Foi eleito o segundo mais lucrativo da história no mundo. Do mundo? Em 2019. Também quentes pau, todo mundo zerando. Mano, ele só perdeu... O primeiro. É o Tom John. Ah, mas aí também. Ele lançou um filminho ainda também, esse tá difícil a vida dele. Mano, pra prestar atenção, o Santos Júnior foi o segundo turnê mais lucrativo de 2019 no mundo. A turnê ou show? A turnê. Chupa, sei lá, Taylor Swift. Chupa Bon Jovi. É, também. E aí, o que mais? Tem que ir? Timos de futebol, o Flamengo... Ah, tá. Deixa eu ver os artistas aí, só pra hoje. Depois... Ah, depois o Andido vem Eddie Sheeran, BTS, Anitta no Rock in Rio e Marília Mendonça. BTS ouçam o episódio que... Inclusive, o filho da Marília Mendonça nasceu hoje, no dia da gravação. Parabéns pra ele, nunca vai bater um ponto na vida. Meu sonho. Parabéns pro filho da Marília Mendonça. Esse é muito bom. E depois, o nome dela é Jennifer e depois Caneta Azul. Nossa, caralho. Caneta Azul foi tipo agora, velho. Mano, foi... Foi a terceira mais procurada. Ah, eu tenho um aqui que é péssimo, eu não faço um meme com isso, inclusive procurem coisas boas, que é o Fabio Assunção. Mano, pesado. Sim, é... O cara tem problemas com drogas e... Tipo, mas é uma pessoa que, além de estar em recuperação, você não deve fazer piada com quem está em recuperação, por uma coisa que, obviamente, não é culpa dele. Ele, cara, é fodido. No dia que morreram... É que morreu tanta gente também, não há tanta desgraça, mas acho que no dia que morreram as pessoas em... Brumadinha? Para a Isópolis? Não, não, não. Acho que não é para a Isópolis. Acho que quando morreu aquela menina, a Agatha Félix, morreu, ele foi na comunidade. Sim, sim. E estava chovendo e tal. E foi fazer, tipo, a marcha com os moradores e tal. E um cara, tipo... Ele grava um vídeo com a filha dele que tem, sei lá, oito anos. É super bonito ele em recuperação. Então, para a gente fazer piada com o Fabio Assunção, cara. Tem tantas pessoas que precisam fazer piada aqui nesse país que... Exatamente. E é isso que você falou, né? É alguém que está em recuperação. Você fazer piada com isso é exatamente a mesma coisa que você fazer piada, mesmo nas devidas proporções, vocês entenderam, com gays, fazer piadas, machistas e coisas do tipo. A gente tem que parar com essa mania de falar mal das pessoas para fazer piada. É isso. De deturpar a imagem das pessoas para fazer piada. Falando do... Como chama o cara do Red Hot aí que voltou? O John Furshante. Isso. E eu vi uma coisa no Twitter que me lembrou... Ele sempre tem essas piadas sobre isso que pode fazer piada. Falando assim, o Luxemburgo voltou para o Palmeiras. Esse rapaz voltou para o Red Hot. Presidente de direita. Tinha mais um. Ah, e a França é campeã mundial. Parece que é 98. É, exatamente. Parece que é 98. E aí eu venho a... Great times are coming. É, exato. E aí eu venho para... Daqui quatro anos o Lula é presidente, então? Pode ser, é. Bom, não tinha o Sérgio Moro em 98, né? Mas, enfim. Esse não morre, né? Ah, esse é ruim. Vai durar muito tempo. Mas o lugarzinho dele está guardado na história. Na retrospectiva do século do Brasil, ele vai saber onde ele vai estar. Mas aí a pergunta que a gente ficou no começo era se a gente evoluiu em alguma coisa. Então, apesar dessas brincadeiras de algumas coisas... Bom, o futebol brasileiro evoluiu em pouca coisa, né? Mas... O meu time, então, nem se fala. Agora eu estou Daniel Alves. Não, muita contratação aí a levar eles aí para o futebol. Ah, a Juve está na Libertadores, né? Está bom já. Bom, para quem quase foi rebaixado nos últimos anos. Tem time aí pior que o nosso. Não entendi. Nosso time está ruim, mas está ruim no... O seu time ganhou o campeonato esse ano? Meu time foi o único que em São Paulo ganhou o campeonato. Ah, entendi. Beleza, então. Por coincidência em 98, o Coelho também ganhou o título. Caralho! Tem foto, né? Mas, enfim, vamos... Você acha que a gente conseguiu evoluir em alguma coisa nesse ano? Ah, cara... Ah, com certeza, né? Não foi tão merda assim. O Flamengo conseguiu. Eu penso muito em coisas que aconteceram na minha vida pessoal, mas... Pensando no Brasil como um todo e no mundo como um todo, eu fiquei mais triste do que feliz o tempo inteiro. Brumadinho foi esse ano, cara. Brumadinho foi esse ano, foi no começo do ano e foi esse ano. Quando vocês falaram de retrospectiva, eu pesquisei a primeira coisa de retrospectiva, assim, aí começou e Brumadinho foi lá no começo do ano e acho que ali ajudou muito a gerar a consciência que a gente falou aqui de mudanças e tal, e contato com a natureza e pensar no impacto e se assustar. Cara, o derramamento de óleo que teve... E esse ano, a Samarco agora já pode voltar a operar em Mariana. Então, assim, são as coisas que a gente fala, né? O Brasil é uma... Parece uma ficção, né, cara? É muito... Às vezes é mais criativo do que a ficção. E aí, assim, agora falando... E aí, assim, a gente fala, né?